Ontem nós noticiamos aqui uma atitude que chamou a atenção, que foi uma mulher que estaria sendo supostamente agredida pelo seu companheiro. E ela teria ligado para a polícia fingindo estar pedindo uma pizza. Mas o caso não foi bem assim não, viu gente? Quem foi até o local para saber mais sobre isso é o repórter Israel Espíndola. A suposta agressão contra uma mulher de 43 anos aconteceu na noite de quarta-feira neste condomínio no Novo Oeste. De acordo com o boletim de ocorrência, o marido teria agredido com palavras de baixo calão. Ela não pensou duas vezes e ligou para 190. O caso acabou sendo destaque em nossos telejornais pela coragem da mulher. Essa mulher ligou para a polícia militar, ela ligou pedindo uma pizza. E aí o atendente, o policial que estava lá no Copom, prontamente já entendeu o recado, já entendeu a solicitação. E aí mandou então uma viatura de polícia militar até a casa, o local onde essa mulher se encontrava. E lá encontrou o marido, o possível agressor. Em conversa com o marido, ele disse que ele não agrediu ela e que ele estava apenas se defendendo. Acontece que a mulher alega que estava sob efeito do álcool e teve uma crise de ciúmes. Agora o homem de 46 anos está preso e ela pede a liberdade do marido com quem está casada há 35 anos. Nossa equipe de reportagem foi até o local. A mulher aceitou conversar com a nossa equipe desde que não fosse identificada. E alega que teve uma crise de ciúmes, pois tinha exagerado na bebida alcoólica. E eu, com muitos ciúmes dele, fiquei brava com ele, cheguei e ele para se proteger, fechou a porta. Para não me agredir, entendeu? É bromeiro, a gente gosta de uma cervejinha. E se eu falar para você que eu não bebi, mas para mim eu estou mentindo. A mulher ainda confessou para a nossa equipe que é ciumenta e autoritária. Vamos falar assim, entre aspas, ciúmes. É uma coisa que... 35 anos, meu filho, vou fazer em setembro. 35 anos de casado. Mesma rua, uma casa de frente com a outra, mesmo perezinho. Primeiro ano, segundo ano, terceiro. Então é uma vida. E eu não nego. Eu fui errada. Mas isso não é eu que sou mais rebelde. Porque eu cuido aqui da casa. Eu não falo que eu sou alicerce, mas eu sempre cuidei dele. Meus filhos. É meu alicerce, minha vida. Sabe? É minha fonte de vida. Vocês é fonte de vida da gente hoje. E eu sempre tenho essa coisa autoritária. Então eu não gosto que ele olhe para alguma coisa. Sabe? E ele sempre me ajudou. Tá, meu menino. Um dos filhos do casal, que presenciou todos os fatos, pediu para que não fosse identificado e contou o que realmente aconteceu. Ele chegou de serviço, ela começou a implicar com ele sobre ele ter pedido para uma pessoa ter abrido lá o portão para ele. Entendeu? Essa pessoa, ela ficou com ciúmes. E ficou muita discussão, bastante tempo. Chegou uma hora que ele foi lá para o meu quarto. Como eu fico lá mexendo no meu PC, escutando música, tá ligado? Aí ele foi lá para o quarto lá, pediu para ficar lá comigo e ele ficou lá. Só que ela começou ainda ir lá. Aí ele fechou a porta, eu acho assim, forte para ela assim. Ela não gosta, não gosta mesmo. Aí ela foi para cima dele. Mas ele não quis agredir ela, ele nem agrediu. Aí ela ficou daquele jeito. Ela ligou para a polícia. Eu até estava meio que escutando ela falando sobre a pizza. Entendeu? Até na hora lá ela falou, lê, fala aqui. Mas eu não quis falar, não. Eu falei para ele que ela estava chamando a polícia. Só que ele não quis acreditar. Ainda de acordo com a mulher, essa não é a primeira vez que o casal discute. Eles têm três filhos e estão juntos há 35 anos. Inclusive, ela se arrepende de ter feito isso. Eu pedi, eu estou vendo um advogado. Eu pedi para... Porque a... Como fala o negócio de custódia? A tia não entende. Sim, não sei se vai ser hoje ou vai ser amanhã. Mas eu, eu particularmente, eu me arrependo.